Música Tá piscando ou tá gravando? Música Boa tarde Gurizada, Luiz está me ouço falando do LT Motovlog, falando aqui de Farrupilha, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, Brasil Aproveitar aqui dar uma limpada no tempo, dar aquele rolê básico com a Caolha E aproveitar hoje né, falar um pouquinho da moto, primeiras impressões Música 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 É, ela é rápida né Música 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 Um abraço também Sandro da Cava 7 Lisandro QRA Chorãozinho Neidas CB500 Que está se recuperando Grande Neidão Então pessoal Eu estou andando com uma BMW S1000R É uma Naked De 990 cilindradas 4 cilindros em linha De 160 cavalos De potência Ela deriva da Versão RR Que tem 199 cavalos Carenada e esportiva Um pouco mais Amansada Essa aqui Essa moto pessoal Ela é toda baseada em eletrônica Então ela tem suspensão ativa Com 3 regulagens De amortecimento Tem 4 perfis De Potência e controle Que é o Rain para andar na chuva Tem o modo Normal Road Para andar em condições normais Na cidade Tem o Dynamic Que é esse que eu estou andando E tem o Dynamic Pro Que é o que ele libera O controle de tração O controle de estabilidade Libera toda a potência Da moto Então a gente pode escolher Isso tudo Eu vou mostrar Num review detalhado Mostrando o painel Aí eu vou gravar Com o celular Com calma Né Hoje a ideia É só Fazer um Um pequeno Um pequeno review Uma mostrada Da Da moto do canal Como pode ver A frente dela É baixa A traseira é mais alta O pneu também É bem largo O estilo de pilotagem Com o guidão Baixa Acho que dá pra ver Bem daqui Painel diferente Eu botei essa bolha Um pouco mais alta Não é o original Eu troquei O original É só uma proteçãozinha Até pra melhorar um pouco A proteção aerodinâmica Que eu estou sentindo muito Né É uma moto Que Pela potência E tudo mais Até que ela é bem dócil A zona do cascalinho Como é que está aqui Já está batida agora Depois que os carros Atolaram E o que ela tem De especial Realmente é A parte tecnológica A parte de potência Também Pra uma moto Mil cilindradas É bem alta A parte Da aceleração Também É uma moto Muito rápida É uma moto Pra quem já tem experiência Quem já teve várias motos Já teve motos potentes Com certeza Não é uma moto Pra quem está começando Pra quem não teve Pelo menos Uma outra moto grande Porque mesmo No modo dynamic Ela empina A roda Na troca de marcha Tá Ela Atua Com controle De estabilidade É um triciclinho É Controle de Tração Ela atua De modo moderado É um triclinho É um triclinho Vamos dar uma olhadinha Na moto Pessoal Vamos dar uma olhadinha Na moto De longe Não sei como é Que ela está BMW S1000R É um triclinho A caolha A caolha Sliders dourados Sistema de freio De seis Pistões A brembo Motor Quatro cilindros Em linha Suspensão Suspensão Traseira Balança Única No estilo MotoGP Freios Da Brembo Traseira De LED Sistema De suspensão Ativa Kickshifter Para troca De marchas É um Monoposto Um lugar Para sentar E o outro Bem pequenininho Demorou Mas a gente Está mostrando A nova moto Do canal Está aqui A Bichona Mostrar um pouco Aqui Da parte Do painel Então Esse primeiro Botão É de informações A luz alta É só aqui Na frente Tem uma Alavanquinha Aqui Desliga O ABS Aqui controla Os três Tipos De suspensão Macia Média E dura Aqui normal Pisca Buzina Aqui O aquecimento De manoplas Aqui Os quatro modos Como pode ver Está no Dynamic Dynamic Pro Né Range Chuva Ou Rod Né Para andar Normal Aqui Está marcado No Dynamic Troca de marcha Temperatura Horário 14 km Por litro Agora Kickshifter Né Aqui O suporte Vizinho Para a câmera Essa é a moto Ok Gurizada Bora lá Bonito Bonito Ronco Né E Tem Primeiro Aqui Fazer o teste De quanto pega Em primeira Né Tem que fazer Isso Chega Chega no 100 Rapidinho Então galera Muito obrigado Muito obrigado Para os assinantes Que estão nos prestigiando Para quem está Com nós Há muito tempo Para quem está Chegando agora Um abraço Do Luiz Estanioso Vou me despedindo Fui Música 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 Música